Pessoal, eu estou aqui na casa da minha irmã Vou mostrar para vocês aqui A criação de galinha dela Tem bastante galinha já Já sei onde é que eu vou buscar minha semente Quando eu começar a minha criação Já tem onde eu vou vir buscar a semente Abri aqui Depois coloca Olha Que bonito Esses vermelhos aqui Mais gordinhos são o caipirão Que é a galinha de corte que chama Olha o tamanho desse galo São bonitos Você ainda viu que o negócio caiu Minha irmã que mora na roça não queria nem galinha É verdade Pega ali, caiu ali o negócio ali de trás Mostra aqui os que estão nascendo Vê se malia Olha Os pintinhos Tão bonitinhos Tem de várias cores E a mãe parece que a mãe parece que é zangada Valente É bom demais Olha o tamanho daquele galo Aqui dali é indio gigante Aqui dali é indio gigante Aqui dali é indio gigante Não Indio gigante é os caneludos Olha o tamanho desse galo Opa, bonita Ele aqui é a capada Ainda só o frango Isso aí é misturado Aí dá a panela cheia Ainda bem que é preso Aí aqui ó Tem as bananas dela plantadas lá embaixo É uma mistura danada aqui Junto com as galinhas Esse daqui Vermelho é de coxa É o caipirão Muito bonito É por aqui que eu vou arrumar minha semente